Muitos processos tiveram que ser instalados, readaptados, reestabelecidos, passar por revisões, e muitos deles, eu acredito, que tenham vindo para ficar. É muito difícil falar em alguma coisa positiva desta pandemia. A gente não precisava de uma pandemia para que a gente pudesse fazer revisões e tal, mas, de fato, a gente teve que fazer. Então, eu acho que esses processos todos, alguns que eu vou citar aqui, eu imagino que vieram, que fomos forçados a fazer em função da pandemia, mas eu acho que eles vieram para ficar. Por exemplo, revisão orçamentária. Os gestores das ILPI, eles tiveram, todos nós tivemos que repensar o orçamento de uma maneira radical. Por exemplo, para aquisição de itens que eram rotineiros na nossa vida e que, de repente, passaram a ser problema. Luva. Todo gestor de ILPI sabe do que eu estou falando. A gente sempre comprou luva e a gente se viu, por exemplo, na crise da luva, que aumentou demais o preço, os preços, começou a ter escassez. Outros materiais, outros EPI que a gente nunca usou. A máscara, por exemplo, era pontual a gente ter que usar uma máscara. A gente passou a comprar máscaras que não existiam no mercado porque houve uma escassez absurda com preços terríveis. Quais máscaras? Nomes que a gente nunca tinha visto. A gente foi da máscara de pano, a N95. Então, assim, foi uma novidade. Outros itens que a gente não tinha para comprar porque não eram produzidos, as viseiras, as face shields. Então, assim, a gente precisou estabelecer novas parcerias, novos fornecedores, negociar preço, comprar com preços altíssimos. Então, essa ideia da revisão orçamentária, portanto, uma revisão na administração, na gestão, a gente teve que fazer. Gerenciamento de equipe. Os gestores se viram muito desesperados mesmo, porque a gente estava acostumado com licenças pontuais, faltas pontuais, e, de repente, a gente foi assolado com grupos de colaboradores e partes grandes de equipes faltando, tendo que entrar em quarentena por conta de casos suspeitos ou confirmados. Então, a gente tinha que ter uma equipe ou equipes já treinadas à espera para serem chamados para entrar no lugar daqueles que entraram em licença. Então, isso também tem sido muito difícil, isso gera gastos, o tempo ficou escasso para que a gente conseguisse administrar tantas frentes de ação. Revisão dos procedimentos, processos e POPs, por exemplo. Os POPs de limpeza, higienização de todos os ambientes. O pessoal da higienização, que já é um grupo dentro da equipe da ILPI, absolutamente fundamental para a ILPI, eles tiveram um lugar ainda de maior visibilidade, de outros treinamentos. A gente passou a usar produtos que a gente não conhecia, os produtos que a gente conhecia passaram a ser usados de outras formas, com mais intensidade, com outros usos. Enfim, foi uma revisão total também do ponto de vista da questão da higienização e muito. As boas práticas de enfermagem, de higienização, tiveram que ser adaptadas, como já falei. Os processos de chegada, de permanência, de vida lá fora da instituição, para todos os colaboradores, para todos os cuidadores. E aqui eu faço essa observação, que eu acho que é bastante importante, a ideia ampla de cuidador. Dentro de uma ILPI, somos todos cuidadores. Eu costumo dizer assim, se você dá bom dia para um idoso usuário, você é cuidador. Então, todas as multiprofissões que a gente tem dentro de uma ILPI são cuidadores. Então, a gente teve que levar realmente a cabo, colocar em prática a ideia bonita e nem sempre fácil de ser executada, que é o cuidando de quem cuida. A gente teve que ter um olhar muito muito firme, muito aguçado, muito cuidadoso para todos nós, trabalhadores de ILPI. Os processos de entrada, lavagem de mão, higienização das mãos, troca de uniforme, guarda de uniformes, triagem ativa de quem chega, medição de temperatura, as perguntas sobre sintomas, enfim. Todo um processo de entrada, o uso de EPI dentro da ILPI de forma muito rígida. E a vida dessas pessoas, de todos nós, trabalhadores de ILPI, fora da ILPI, dando conselhos e orientações de como vir no ônibus, como chegar em casa, como proteger as famílias. Por falar em higienização das mãos, isso é outra coisa que a gente espera, que sempre devia estar aí já de forma óbvia, mas a gente sabe que, infelizmente, não. Tomara que, dessa vez, a gente tenha aprendido definitivamente a lavar as mãos e que isso seja um processo naturalizado daqui para frente. Então, a gente tem até um dos nossos cartazes lá na instituição. Olha só, profissional de saúde, e todos, não passam água na mão, lava com água e sabão. Compra e uso de EPI, isso, nossa, foi e é um tema que a gente toda hora está falando, e são vários EPI, e incomoda, e adapta, faz adaptação, e vem o calor, enfim. Uso de ar-condicionado, né? A gente teve que passar, e vem passando, por um aprendizado realmente cotidiano e de revisão de tudo. Então, eu acho que todos esses exemplos que eu dei de novas diretrizes e novos procedimentos, eu acho que vieram para ficar. Eu acho que a gente passa a incorporar no cotidiano da IRPI, independente de estar no momento pandêmico ou não.